A Jane, ela tá com o glúteo posterior de coxa um pouco mais... Surpreendeu o fato de sobreviver, de conseguir andar. Foi colocado em segundo, eu desacreditei um pouco. Daí eu lembro que ela saiu da cirurgia, ela mandou mensagem dizendo, ah, eu tô pensando em competir daqui a tantas semanas. Esperava que ele fosse ganhar. Há controvérsias, bem pau a pau, assim, muito questão de gosto. Vai, 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 vai! Um, dois, três, vai! Fala galera, aqui é o Donaire. Vídeo de hoje, react com o nosso treinador, atleta, blogueiro, tiktoker. O que mais que a gente pode... Psicólogo, porque é uma coisa que você tem. Psicólogo, mentor... Não, é tudo. É... Tudo, Cruz aqui é o faz tudo. Estava com saudade de você, Cruz. É você, tô ligado. E hoje, nossa creatina, a creatina mais vendida do Brasil. Você toma? Tomo. Quantos gramas por dia? 20 gramas. 20 gramas, ó. Dose recomendada máxima, 10 gramas. Cruz toma? 20. É isso. Sempre lembra assim, na dúvida, dobra a dose. Dobra? Não tem problema. Creatina de hoje, quem vai ganhar é quem acertar, o primeiro que acertar o número da sua camiseta. Fechou. Que tamanho que é. A dica, aquela que você usa branca é que tamanho? É... 8G. 8G. É. 8G. Vídeo de hoje, react Tampa Pro. Então a gente tem Zan Canelli, Isa Percini, Zama Benta, Alex dos Anjos. Então uma baita... Predador. Predador. Predador surpreendeu. 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 Primeiro confronto de hoje, Woman's Physique. Zama Benta e Jane ali no confronto principal, né? A Zama, ela tem uma linha bem privilegiada, né? Tem uma linha... Eles postaram um vídeo dela andando assim de costas, ela tava com uma... Com uma cinturinha finíssima assim, tava absurda. Minhas costas boladas. Bolada. E assim, um físico muito bom, né? Muito bom. Eu gosto muito da Zama porque ela tem uma história de vida bacana. Ela trabalhava na academia, né? Faxineira. Faxineira na academia e os caras viram o potencial dela e... E olha o tanto que ela cresceu, ficou top 3 do Olympia do ano passado. E aí ela conseguiu melhorar bastante, principalmente o glúteo dela. Que ela tinha um... As costas dela sempre foram muito poderosas, né? Só que o glúteo e o femoral ficavam um pouquinho pra trás e ela... Destoava um pouco, né? É, destoava e agora ela conseguiu um balanço muito interessante. Dá pau nas costas de um monte de mãos, gente. Opa! Duplo bíceps de frente. Zama. 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 Pau, 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 mas Zama. Mas Zama ainda. Ombros mais mascados, profundidade de corte um pouco melhor. Duplo bíceps, nem... A Jane, ela tá com o glúteo posterior de coxa um pouco mais marcado, né? Mais marcado. Mas o superior da Zama, bem completo, né? Essa aqui seria uma pose que daria pra discutir até mais... Mas é que o físico da Zama é mais harmônico, né? Mais equilibrado, né? Físico encaixado, né? Encaixado. É o que a gente sempre fala. Quem tem a linha, entrou linha, finalizou bem, chegou bem, chegou na pele... É difícil perder. É difícil perder. É difícil perder. Então, Zama, parabéns. Admiro muito o seu trabalho, sua pessoa. Tenho certeza que você vai chegar no Olimpo esse ano e acredito que você briga mais forte do que você brigou ano passado pelo título. Então, esse ano, top 2 ali, podendo pegar um top 1. Se chegar na pele ali, ela vai incomodar. Parabéns, Zama. Muito bom. 212, a gente tinha o Predador de Brasileiro e tinha o Alex dos Anjos também. E o Boás. E o Boás, né? O Boás ficou no segundo confronto. Isso. O Alex dos Anjos já perfumou ali nos primeiros, né? E o Predador brigando pro título, né? Aí tivemos o Mr. Olimpia, né? O David Henry, né? Já foi atleta da marca, né? Já foi. Já foi atleta no integral. Faz bastante tempo. Faz bastante tempo. O cara é um veterano de guerra, né? É, o David Henry foi um baita atleta, né? E o Predador subiu bem. As pernas bem cortadas. O Predador teve um acidente aí nos tempos passados. Quase faleceu. Se arrebentou todo. Voltou, assim... Já surpreendeu o fato de sobreviver, de conseguir andar. Voltou a competir. Conseguiu o profissional depois disso. E se mantendo competitivo na categoria 212. Quase aí... Quase brigou. A gente não pegou uma 212 tão forte como a gente costuma ver. Mas... É isso. Chegou forte, chegou... Eu acredito até que pra muita gente foi uma surpresa por ele estar um tempo... Morando fora, um tempo sem competir. Mas tipo... Pra mim, pra você que acompanha ele desde a antiga, né? Entendeu? Não foi uma grande surpresa pra mim. Porque ele sempre teve um físico muito bom. Sempre teve um físico bem bonito. Bonito mesmo. Sempre a gente soube do potencial dele, assim. Sempre... Sempre que eu encontrei ele, vi o físico dele. Sempre com o físico muito bom. E... Mesmo depois do acidente, conseguiu trazer pernas boas. Conseguiu se manter evoluindo. É um cara que se mantém trampando. Se continuar trabalhando, né? É um cara que aí que... Que vai chegar forte na categoria. Porque trampa, né? Gosta... Você achou justo esse resultado? Não. Eu também não. Não. Eu achei que ele ia ganhar. Eu também. Na hora que eu vi as fotos, todas... Todas as comparações... Eu tinha certeza que ele ia ganhar. Aí depois eu fui vendo e... E que ele foi colocado... Foi colocado em segundo. Eu... Desacreditei um pouco. Pô. Mas às vezes lá, pessoalmente... Os caras estão vendo coisas que a gente não tá vendo. E aqui a gente vê o Alex Zanz ficou em quinto, né? Ficou top 5, né? Top 5. O Alex Zanz é um cara das antigas, assim. A primeira vez que eu fui competir, eu vi ele. E ele... Físico sinistro. Assustador. E daí eu era um menino ainda. Tava na categoria júnior. Cheguei pra ele e falei assim... Alex, o que você fez pra... Pra se preparar pra essa competição? Ele falou... Ah... Nessas últimas 3 semanas eu cortei o feijão. Assim... É um cara que já tinha uma... Uma maturidade muscular absurda. Teve... Tinha um físico abscudo que chamava bastante atenção. Ele teve um histórico de lesão no quadril e tudo mais. Que impediu ele de trabalhar muito forte essas pernas. Mas é um cara que assim... Se não tivesse sido prejudicado por alguns contratempos da vida. Tinha chegado forte no Olimpia, né? Com certeza. Potencial genético absurdo. Absurdo. Um dos melhores potenciais genéticos que o Brasil já... Já teve. Já teve. É que ele vivia numa outra era que não tinha um investimento. E... Mas mesmo assim, vê ele entrando hoje gigante, competitivo. Já com mais de 40 anos de idade. 44, né? 44 anos de idade. É um baita tata. Alex Zanz, assim. Meu irmão... Meu irmão de coração. Já ficou em casa em finalização de preparação. É um cara... Fenomenal. Boaz ficou fora do top 6. Top 6. Boaz ficou fora do top 6. Deve pegar alguma outra competição lá. Deve estar lá fora. Acho que ele deve ir em Chicago ou Texas agora. Que que é agora? Texas. Ele deve ir no Texas agora. Só pra... Informação complementar aquele... Olimpia que você falou tem 49 anos. 49 anos. Caraca. A galera das antigas vai saber quem que é. David. Coloca uma foto dele, Breguin, aí. No auge. Pra galera ter noção. Goldenário. Um ponto que eu acho muito ruim desse show é esse fundo colorido, né? Puta, acaba com... Então, assim, fica... Eu não entendo os caras que vão julgar, né? Porque é difícil, cara. É difícil. Quando fica um fundo preto, um negócio mais sólido, fica mais... Mais fácil, né? De comparar. Porque daí você vai traçando as linhas, você vai ver. Fica um físico perdido ali, parece. Fica. Fica. Fica bem ruim de avaliar. E pras fotos também fica tudo bagunçado. Você vê tudo, mas não vê o físico dos caras. Isso. Próximo... Isa Pessine. Campeã. Isa Pessine... Essa aqui foi a... O retorno dela, né? Depois da cirurgia que ela teve. E Isa tava se preparando pro competir no Arnold Classic. O raio. E... Teve dores. Foi no apêndice, né? Estourou apêndice. Estourou apêndice. Estourou apêndice. Teve que tirar. E... Se recuperou. Daí eu lembro que ela saiu da cirurgia. Ela mandou mensagem. Donário. Tô pensando em competir daqui a tantas semanas. Doidono, né? A Isa. A Isa é doida total. Aí... Foi isso. Conversa com o seu treinador. Veio o que ele acha. Ele... Acho que vai dar pro conversor. Achou melhor esperar. Porque tava se recuperando da cirurgia. Claro. De lá pra cá. Veio fazendo um trabalho. Você e ela vem fazendo um trabalho bom, né? É... Ela vem trazendo mais muscularidade pro físico dela. Eu lembro que eu encontrei ela antes da pandemia. E lá em Campinas. Ela morava em Campinas ainda. E ela ia fazer um treino com a Nanda. Até ela falou. Ah... Nem compensa Nanda fazer um treino comigo. Porque é um treininho meia boca. Vou fazer um treino e vou embora. E a gente vê algo hoje. O oposto. Ela treinando bem. Treinando forte. Treinando volumoso. Nos pontos fracos que ela tem que trabalhar. E isso resulta num físico mais condicionado. Num físico... É... Hoje a biquíni é uma mini wellness ali. Praticamente, né? Com bastante detalhe e tudo mais. E acredito que ela vai chegar mais competitiva esse ano. Com certeza. Não tenho dúvidas. Então a gente fica muito feliz de ver a Isa, cara. Voltando. A Isa agora vai no Texas, né? Isso. Isso. Já vai em sequência e depois já emenda a preparação pro Olympia aí. Que a gente tá 10, 11 semanas de competir. A Isa é uma que se acerta essa finalização ali. Chega forte ali pra brigar no top 5. Pra... Pra sempre estar ali na frente. Já foi campeão Olympia. E uma hora ou outra vai retomar esse título novamente. Sem dúvidas. É isso. Parabéns, Isa. Sempre a gente muito bem representado. Biquíni vermelho fica bem nas meninas nessa... Biquíni vermelho e azul fica... Fica bacana. Marcela competiu na wellness. Ficou fora ali do primeiro confronto, né? Não foi tão bem. O que que você acha que faltou cruz? Muito. Condicionamento. É, um pouquinho mais de condicionamento, né? E a Marcela é uma que sempre chega sequinha, né? Sequinha. Ela sempre chega bem sequinha, né? Eu acho que o Pacho precisou um pouco... Segural. Pelo volume, né? Segurar um pouquinho do volume. Porque também se puxa muito também agora. E aí não... E pra depois pôr o Olympia, né? Sacrifica bastante esse volume. Então já tem a vaga, né? Entendeu? Então vai ali, geralmente, pra aproveitar que o Zanka tá competindo também. Pra fazer testes de finalização. Com certeza. Os árbitros do Olympia avaliarem. E agora a gente tem a categoria Classic, né? Que é o Zanka. Que eu já esperava que fosse chegar brigando por título. Na real eu esperava que ele fosse ganhar. Esperava que ele fosse ganhar. Mas a gente... Eu achei que ele ia batalhar com o Fábio, né? O Fábio competiu comigo na Colômbia. O Fábio ganhou de mim na Colômbia. Eu até tá bom. Que seja bem seco. É um cara que seria muito competitivo. Tem uma linha bacana. O Zanka sempre entra seco, né? O Zanka sempre entra seco. E a gente viu um Justin chegando e correndo por fora. Com uma linha que foi bem... Que foi bem elogiada, né? Muita gente comparou com a linha do Sebum, né? Muita gente falou que prevalece uma linha bacana e tudo mais. E acabou levando o Zanka. Você achou que foi justo essa briga deles? Ah, cara. Eu achei. Achei o físico do menino muito superior. Não muito superior assim, mas... Difícil o Zanka levar. Você vê as poses imponentes. Físico bem encaixadinho, bem proporcional. Você acha que foi algo... Questão de linha? Ou condicionamento? Você acha que faltou condicionamento? Eu acho que foi mais a questão de linha. Da linha. Então, porque o Zanka, se a gente voltar aqui, ele tá bem condicionado, né? Não, ele tá bem condicionado. Ele tá no talo, né? Parece que nessa foto aqui que tá de costas, que a gente tem aqui no lateral, tem um pouquinho de água ali na parte de baixo das costas. O glúteo ainda sobra um pouquinho, dava pra puxar um pouco mais. Mas ele tá bem condicionado. Acertou bem o carbone. Não, acertou. Entrou cheio, entrou full. Só que daí pega um cara que tem uma linha privilegiada e é uma questão de gosto. É. Se alguém talvez optasse pelo físico mais seco ali, escolher o Zanka e optaram um pouco mais por essa linha que agradou mais nesse dia. Entrou bastante o vacuum, né? Nesse duplo bíceps de frente. Esse peitoral de lado bem bonito, com o posterior lá embaixo, o glúteo marcando. Ele... Soube gostar bastante o físico, né? Ele... Eu posso até estar enganado no que eu vou dizer, mas ele posa bastante parecido com o Sebum, né? Posa bem. Mas em pé. Sabe usar, né? Sabe usar bem o... Esse tríceps aqui eu não gostei muito, mas... Olha, mas olha esse posterior de coxa lá. Parece que o cara tem um... Uma barriga. Uma barriga lá, uma bunda lá embaixo. É isso. Gigantesco o posterior. E o do Zanka é boa essa pose. É boa, boa, boa. Olha como chama a atenção. Pô, essa pose de peito aí tá muito... Vamos ver lado a lado. Vamos ver lado a lado. Daí a perna já não entra tanto. Não entra tanto. Eu daria Zanka nessa. É, Zanka é um braço melhor. Zanka nessa. Essa aí é do moleque. Esse aqui. Justin. Justin. Depois duplo bíceps. Vamos ver. E aí... Superior do Zanka melhor. Inferior do cara, só o glúteo tá mais... Só o glúteo tá mais marcado que... Que do Zanka. Que do Zanka. Mas conjunto de perna do Zanka melhor. É. Eu daria Zanka nessa pose aqui. Dois... Na minha opinião, dois a um Zanka. Depois abdômen. É, normalmente achei que o Zanka na perna ele vacilou na pose. Apesar de ele entrar com vácuo. Aqui pra mim tá dois a dois. E a clássica do Justin, melhor um pouco. Daria três a dois. Assim ó... Há controvérsias. Bem pau a pau assim. Muito questão de gosto. Os caras falaram assim pra mim que foi muita diferença. Eu não achei tanta diferença não. Tinha bem pau a pau. Assim... Lógico. Lá na hora é diferente. Mas olhando aqui pose a pose... Eu acho que se o Zanka tivesse optado por uma outra pose clássica... Poderia ter levado. Poderia ter levado. É que ele entrou na mesma do cara. E daí... Puta. E a dorsal do cara... Puta. Um vácuo. Faz muita diferença. Essa linha aqui, essa pose aqui prevaleceu. E esse braço dele ficou bonito. Porque daí o que desempatou foi a pose clássica. Ficava dois a dois. Ficou dois a dois a clássica. Que eu acho... Você pode até me corrigir né. Mas eu acho que quando fica dois a dois aí a pose clássica faz a diferença. E aí a linha do cara também... Faz muita diferença. Total né. Faz muita. Daí cai pra linha ali. Total. Não ia passar. Não foi tanta diferença não. Foi pau a pau. Colocando do lado aqui foi pau a pau. Então... Questão de gol. Se o Zanker ganhasse também não poderiam... Não poderiam questionar né. Então... Assim eu acho que o Zanker ele vem melhorando bem os pontos fracos dele. É... O tronco dele eu acho melhor que as pernas. Tem uma maturidade. A perna dele ela corta. Mas parece que na pose ainda falta um pouco de... De volume. É... Mas... Acredito que... Ele... Ele... Carbar... Encher um pouco mais. Não é carbar. Não é carbar. É... Trazer um físico mais cheio um pouco. Com mais arredondamento. Eu gosto muito do físico do Zanker. Um pouco antes dele bater o peso. Então... Quando ele tá ali uns dois quilos acima antes de bater o peso. Porque daí ele tem aquele arredondamento muscular que é diferente. Aí quando puxa. Bastante. Quando puxa. Eu sinto que ele não consegue recuperar aquele volume que ele perdeu pra... Pra bater o peso. Entendeu? Isso acontece com o Livinho também. Muito. Que tem um baita arredondamento muscular. Aí você olha ele na semana. Na terça ele tá fenomenal. No sábado ele tá bom. Mas ele não conseguiu tá que nem ele tava na terça-feira. Porque ele não conseguiu encher. Então... Eu acho que esse é o time. Acho que se ele tivesse algumas horas a mais. Um dia a mais. Por exemplo. Pra acabar ali. Aí dá bom. Então a Classic Physique. Hoje. Talvez seja a Classic e a Men's. As duas categorias mais disputadas masculinas. Então os top 10 ali estão sinistros. Então ele tá ali no bolo cara. É uma questão de detalhezinho. Ele fica no top 10. Então esse ano ele tem grande chance de chegar no top 10. Sabe? Ele precisa chamar mais atenção ali no... No confronto. É... Talvez... Talvez ser mais imponente. Mais... O imponente não é só a atitude de... De chamar a galera. Imponência na... Na pose. Encaixar a pose que chama mais atenção. Por exemplo. Nessa pose clássica aqui. A dele tá bonita. Na pose clássica. Favorita. Mas a do menino tá mais. Então escolher outras poses que favoreçam o físico dele. Estudar às vezes os concorrentes. Entendeu? Então por exemplo. O Diego tem um... Um... Certas poses. Ele vai pegar o Fabinho. Ele tem que escolher uma pose. Ele vai pegar o Javorski. Ele tem que escolher outra pose. Ele vai pegar o Livinho. Ele tem que escolher outra pose. Às vezes não é interessante você ficar confrontando o cara na mesma pose. A não ser que você seja muito superior. Ele não ficou muito feliz né. Do... Do... Do segundo né. Mas foi justo sim. Foi assim. Se ele tivesse ganho seria justo. E ele... E ele perdendo foi justo também. Então... Zank é parceirão cara mano. Viajei com ele pro Olimpia. Primeira Olimpia dele. Ajudei ele ali pessoalmente. O Pacho não pôde viajar naquela época. E foi... Foi uma experiência bacana. Ele foi o primeiro atleta brasileiro a classificar pro Olimpia. Olimpia. Foi o primeiro atleta brasileiro a classificar pro Olimpia. E... Ele... O Zanka que me colocou ali dentro de... De ver ali o backstage ali. Porque eu fiz isso acompanhando ele né. No primeiro Olimpia que eu fui. Então uma baita experiência assim. Acompanhando um cara que tá indo competir e tudo mais. Foi um sonho pra ele. Um sonho pra mim também. Então... Vivi bons momentos. A gente foi para fazer quarentena. Aí da quarentena. Eu tava canando. Tava com todo mundo assim. Aí ele não tirou o visto. A gente tava esperando o visto pra sair dele que ia sair lá. Aí todo mundo foi. Eu fiquei com ele na República Dominicana. E a viagem não vinha. Não chegava. Ficou só eu e ele. A gente conseguiu embarcar. Tava eu e ele. E o Ramon tava com o Jorlan. A gente conseguiu embarcar um dia antes do Olimpia. Um dia antes da pesagem. Embarcou. Já chegou direto pra pesagem. Pra galera competir. Então foi... Outros. Foi guerra ali. Foi guerra. E é isso. Quem será que vai ganhar essa creatina? Creatina de 300? Você vai enviar? 300. Fechou. Acertou a camiseta do Cruz o tamanho. Já era. Braguinha enviai. Lembra que se você elogia o Braguinha a chance de você ganhar é maior. Acerta o tamanho e já deixa elogiar. É isso. Valeu rapaziada. Se quiser manda mais comentário aí do próximo vídeo que você quer que a gente faça a reação. Valeu. 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 Tchau. Tchau. Tchau.